E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer aqui um campeonato de Airsoft com os meus amigos. Pra fazer esse vídeo eu chamei duas pessoas ilustres aqui. Diego Faustino, dona da CB1000 Turbo. E aí, Faustino, tá de boa? Tá preparado pra você perder? Eu tô de boa, irmão. Trouxemos aqui nosso amigo Dentinho, um menino louco tatuado. Ele tá com tanta cara de malandro que eu sou... Ai, cara, não fala assim, cara, cara. Ai, cara, assim. Ai, tem afinalmente aí. Não é melhor não. Ai, rapaziada, esses caras, mano, é foda. E, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês sabem que eu tenho duas Airsofts. Eu tenho uma pistola e tenho uma AUG, que é um fuzil. Tem duas Airsofts e também três, né? Em três, né? Em três. Bugou aqui. Eu tô miserável. Mas tá em três. Então aqui vai ser tipo assim. Nós montamos aqui um circuitinho, né? Tem aqui um circuitinho. Tem aqui vários alvos, ó. Tem alvo ali, alvo lá, lá, lá. Tudo essas bexigas é alvo, tá ligado? E... Nós estamos tentando mirar pra ver se dá certo. Você tá tentando mirar já? Mas na hora você não vai poder mirar desse jeito não, sabe por quê? Por quê, amigo? Porque senão você vai perder. Porque o negócio aqui é o seguinte. Tá valendo uma rodada de Outback. Oh, rapaz! Uma rodada de Outback. Não, pra mim era outra coisa que tava valendo. O quê? Um bitoquinho? Eu namoro, irmão. Ó, vamos... Tá. Mas você namora. Ó, Faustino. Peraí, ó. O Betinho namora. Aham. Você é o dono do canal, você não pode misturar as coisas. Aham. Eu posso ganhar? Não posso não? Não sei, hein? O que você acha? O Faustino tá apaixonado. O Faustino tá apaixonado. Vamos fazer o seguinte. E ele ganhar, ele ganha. Se ela querer, né? Se ela querer? E se ele não ganhar, ele vai ter que dar um beijinho em você. Sai fora, rapaz. Para com isso aí, que daqui a gente já tá namorando com a minha amiga aí. Não, eu tô só... É regra do jogo. Ah, meu Deus. Presta atenção nas regras. Se você ganhar, Faustino, pode chamar ela pra comer Outback com nós, quem sabe. Né? Já é uma boa. E, rapaziada, vocês tão vendo que tem esse circuito aqui. E nesse circuito, quem fizer o menor tempo pra estourar todas as bexigas, vai vencer. Eu acho que não é tão difícil assim, como parece, hein? Peraí. O Mike fica todo dia aqui, ó. Ele senta aqui, ó. É, e tem essa. Até estragou a arminha dele já treinando. Ele nunca treinou nessa arminha aí. Nunca deu tiro. Não, mas a arminha ficou aqui uma semana e ficou dois meses estragada. Sem problema, eu nunca tirei. Tá desde o último vídeo que eu fiz de Airsoft aqui no canal. Você já tá treinando desde a hora que os moleques chegam, que você tá balhando todo mundo. É, me deu um tiro na perna. Ó, vou fazer o seguinte aqui. Como o fuzil aqui é bem apelão, né? A AUG. Esse aqui, ó, é o fuzil que eu tô falando. É uma AUG, mano. E ela descarrega muito tiro. Então, eu acho que vai ser meio trapaceiro se a gente jogar com ela. Você não acha? Eu prefiro isso aqui. Letícia, o que você acha? Você acha que é menos apelativo ali com a pistola ou com o fuzil? Ah, o fuzil dá mais... Mais apelação, né? É. Mais apelativo. O que você acha, Carlito? Eu acho que tem que ser carminha, né? Tem que ser carminha com a pistola. Com a pistola, com a pistola. Capistola. Cadê a pistola? Já tá aqui a pistola, ó. E o rapaziada, o negócio aqui é o seguinte. Quem aí vai começar? Ô, desgraçado. Essa aí tá sem bateria. Poxa, Carlito. Chega pra pegar a minha graça. Pôzinho, pôzinho. Pôzinho, pôzinho. Deixa eu guardar aqui, então. Eu não vou pegar nas armas depois, não. Eu também, não. Tô solado. Ô, Anônio, você vai guardar essa arma aí, velho. Aí, moleque. Vai, faz o Alkingel. Aí, tio. Ó. Cê é louco, hein? Pose de polícia, hein, Mike? Faz o Alkingel. Cê é louco aqui. Parece delegado, fio. Ó, vamos no pozinho aqui, então, pra ver quem começa? Partiu. Então vai, moleque, ó. Jocan, pô. Já perdi. Já foi o último. Toda vez eu perdi o último. Cê é o último. Não, na verdade, eu acho que ele tinha que ser o primeiro. Cê não acha? Pode ser. Porque o último vai observar nós jogar e vai se sair melhor. Então vamos. Primeiro. Você é o primeiro. Pai, eu e cê é o segundo. Jocan, pô. Pô. Ah, cê é o segundo e eu sou o último. Cuidado, cara. Tá armado já, viu? Só meter bala. Você começa de lá, cê vem de lá, cê tem que acertar aqui. Ali atrás do escorregador. O bagulho aqui, ó. Mas é daqui, meu irmão. Até se o Michael é mais gordinho, depois cê vai enroscar, entendeu? Tô caluniando já, né? Caluniando. Fechou. Beleza? Cê pode avançar até aqui perto da piscina no máximo. Pode ir até no máximo ali na beira da piscina. Até a mangueira aí, tá bom. Até a linha da mangueira. Mas tá bom que ela quer ficar muito fácil, não. Não gosta de coisa fácil. Isso. Fala, Faustino. Tem que matar aquela primeira, né? O cronômetro tá aqui. Você já tá com a lente de proteção aí no olho? Já. Já, né? É que a gente comprou uma lente, rapaziada, da China. Eu paguei 5 mil dólares, o que dá mais ou menos aí 30 mil reais numa lente de proteção. A bolinha não machuca o olho, tá? Tá pronto? Tá pronto. Calma aí, calma aí. Não saiu bolinha. Se acabar o gás, cê vai esprecho de cá, porque cê tá tirando antes. Ó, no meu já, hein? Não pode mirar, não pode mirar. Uma arminha pra trás, no meu já cê saca e daí cê começa, entendeu? Tá aqui o cronômetro. No já, hein? É 1, é 2, é 3 e foi! Vale avançar. Faustino vai avançando. Ele vai avançando. Tá com muita precisão. Não pode acabar as bolinhas, Faustino. E o tempo tá rolando aqui. Ai, ai, ai. 13 segundos. Vai acabar a bolinha. Quase, 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 quase. Quase. Ai, ai, tá errando muito, rapaziada. Tá errando muito. Faustino tá errando muito. Tá perdendo o beijinho da Letícia. Vai, vai. Ixi, Maria. Vai acabar as bolinhas. Se eu fosse... Ih, ó. Primeira rodada. 36 segundos de jogada. Tava lotado, hein? Perdi o beijo. Tava lotado. Quantas bexigas ele estourou? Uma. Duas lá na motinha. Três lá. Três no coqueiro. Aquela bexiga lá, ela é prova da bala. Quatro e cinco. Então vamos ver se ela é prova da bala, né? Quatro. Tinha dez bexigas, família. Ele estourou só quatro, hein? É que na hora do jogo aqui, o nervosismo te pega. Eu mirei um monte, o nervosismo te pega. Faustino, você tá metendo o tiro que não é louco. Você vai descarregar na hora. Tá, 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 tá. Aquela bexiga deve tirar, meu irmão. Se vocês não estourar, ela vai estourar na mão. Eu vou estourar ela no primeiro tiro que eu vou dar, se Deus quiser. Bom, rapaziada, as bexigas já estão posicionadas aqui. Dentinho colocou ali as quatro bexigas que ele estourou, né? E agora é minha vez, Dente. Dentinho, quantas bexigas eu estourei? Cinco, mano. Então foi cinco, então, né? Porque tinha uma que eu pendurei lá, e ela já estourou também. Uma, duas, três, quatro. Eu sabia que tinha sido cinco, meu irmão. Só tô triste com uma coisa, mano. Ver o prêmio. Dá uma segunda chance, hein, Mike? Dá uma segunda chance pra mim? Ué, mano. Você errou, velho. Vocês me colocaram por primeiro, mano. Ela aqui, ó, tá ligado? Você quer uma segunda chance, Dentinho? Se eu mereço. Seis. Ih, eu senti que ela lá quer que... É o desafio de vocês aí, tem segunda chance. Pelo sorriso. Vai, eu tenho medo. Ó, fala aí, Mike. Hã? Não sei de nada. Vem raptar a amiga dos hotéis. Não, não, não. Porque é só o prêmio do jogo. Tá ligado, né? Porque uns par de caras já conheceu a amiga minha em casa, começou a namorar, com a menina. Hã. Hoje eu não sou amiga das meninas. Não, não, não. Fica suave, então. Os caras eram tudo carneiro. Tudo carneiro. Minha vez aqui? Vai. Tá pronto. O cronômetro tá na mão. Tá o tempo do Faustino ali. No já, Dentinho. Mãozinha pra trás, por favor. O cronômetro tá aqui. A arma vai na cinta, irmão. Um, dois, três e já. Opa, mano. Errou, errou. Errou, errou. Vai perder. Errou, errou. É. Nossa, Fih. Tá ventando aí, tá acontecendo. Ah, mas eu perdi. Fila da mãe. Ah! E aí, matou quantos? Quanto tempo? Não, tempo não importa. Agora é bexiga. E aí, o C não tá nem no tempo. É na bexiga. Não, vamos contar quantos que sobrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, sete, você matou três. Três, quatro, cinco, seis, sete. É, você matou três. Tem chance ainda, viu? Eu acho que ele vai ganhar. Ô, Marques, repete aí pra galera ouvir. Tá dando chance ainda. Vai depender do Dentinho, tu. Ô, Dentinho, descarrega tudo no chão, mano, por favor. Pode ficar tranquilo, né? Porque esse prêmio eu não quero, não. Vou arrumar pra minha cabeça com isso aí. Rapaziada, eu não achei que eu ia me sair mal desse jeito, não, mano. Parece que não sei, foi acabando a potência da arma. Tá valendo o t-back aqui, mas meu amigo aqui já tá querendo outras coisas. O que você acha, Dentinho? Eu só quero o t-back. Eu acho que eu não sei, eu quero o t-back. Dentinho, erra tudo, vai. Eu dou o t-back pra ele, daí tá a chance dele conquistar a morana com o t-back, né? Porque, sabe, não tem coisa que conquistar mais uma mulher do que levá-lo pra comer. Ah, porque perder pra você, eu já não perdi mais, né? De você eu já ganhei. É, teoricamente. Agora a nossa chance aqui é o parceiro aqui, ó. A minha tá ali nele. Dentinho, lembra aquele manômetro de pressão de turco que eu te dei? Eu sei. Vamos ver, cara, vamos ver. Eu tenho que honrar, eu também, né, Márcio? Não, vamos ver, ficar louco, né, velho? Arrebenta, velho. Vou pegar as bexigas, vou colocar as bexigas no lugar de novo pra mim. Então vai. Eu acho que ele podia fazer uma segunda rodada com o fuzil. O que você acha? Demorou. Segundo desafio? Não sei. Não sei se... O que vocês acham, rapaziada? Deixe aí no comentário. Fazer com a metralhadora, mano. Porque com a pistola, vocês viram que acaba acabando um pouco mais rápido, né? Agora com a metralhadora dá pra, tipo, dá pra estourar tudo aqui, mano. Só que, igual falei, ela é mais apelona, porque dá pra travar o dedo no gatilho. Vai soltando bolinha, bolinha, bolinha. Então acaba, tipo, que o cara nem bom de mira e acaba acertando, sabe? Pronto. Tudo pronto. Tá pronto? Chegou a vez do dentinho, rapaziada. Parece que eu estourei tantas bexigas, mas só estourei três. Atrás da câmera, temos um homem esperançoso pra você ir muito mal. Então, mostra pra ele que você vai mandar bem. Ó, deixa aqui. Tá? Orgulha sua família, orgulha seus amigos. É. Né? Ó, tu já? Vai. Então, um, dois, três e foi. Vai, dentinho. Ataca, dentinho. Isso aí, dentinho. Isso aí. Tá indo bem, tá indo bem pra caralho, dentinho. Pode ir. Tá indo bem. Caralho, tá indo bem pra caralho, dentinho. Acabou a pressão da arma. Ah. Já era. Perdeu. Acontece. Baseada. Vocês viram que não fui eu, né? Segura aqui, ó. O seu tempo tá rodando, tá? Ah, o louco, velho. O tempo tá ali. Tá felizão, velho. Ah, o tipeque, caborrena. Tá ligado? Mano, o que aconteceu aqui, velho? Não tá saindo mais tiro, velho. Aí, agora saiu. Não, agora saiu. Não, mas travou, ó. Tá travando. Tá congelando, não? Mano, não sei o que aconteceu, velho. É. Daí, infelizmente, né? Cês tão ligado. Ó, tá um tiro só. Ela travou. Olha lá, tá enroscando, ó. Quer ver, ó. Presta atenção pra ela voltar. Não, mas é por tiro. Você já perdeu de mim. Se ele conseguir matar as bolas, todas as bolinhas com... É, cês entenderam o que eu falei, né? É, eu não entendi o que cê falou. Mas é isso aí, o que aconteceu? Ela não tá voltando. Não, mas não tem problema no tempo. Porque o tempo já morreu, já, entendeu? Acho que ele tá tentando levar nós no converseiro. Uhum. Ah, ele comeu o hot-back. Ah, é, tá fome, mano. Segure-se aí. Cês acham que eu tô certo ou tô errado? Deixa eu ver esse negócio que eu vou conseguir. Pô, mano, deu ruim aqui, ó. Deu ruim. Ó, tu gás também tá acabando, velho. Como que eu vou atirar agora? Ó, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Faustinho, desde o começo do vídeo, eu falei que esse vídeo era valendo um hot-back. Só que, né, ele tá falando que ele quer, tipo assim, se ele ganhar, a Letícia dá um beijinho nele, dá um selinhozinho nele. Então eu vou fazer o seguinte, já deu ruim aqui, tá ligado? Eu podia ter ganhado o hot-back. Não tá funcionando certinho. Então, se esse vídeo aqui bater 40 mil likes, 40 mil likes, a gente vai fazer a disputa de metralhadora. Aí não vai ter erro, porque o pente da metralhadora, né, sai e tira até desechega, mano. Só aqui, aqui, tá perdido, perdeu. Perdi, faz o quê? Não, travou, né, não soube o resultado dele, pô. O prêmio, Faustinho, se desse certo, mas não deu certo, entendeu? Dentinho ficou na bota. Faustinho tá triste ali, que o Dentinho estrago o armo. Ele até deitou. Estrago o armo e não dá pra terminar o desafio, ele tá bravo. Tá triste, tá triste, tá triste. Ele tá querendo o prêmio, viu? Olha lá. Olha o tipo. E, bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse nosso campeonato de Airsoft, que acabou dando tudo errado aqui. A arma estragou, meu amigo se apaixonou, virou um desgrama. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô aqui de novo, então fica ligado aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima enganóis. Valeu. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. . Transcrição e Legendas Pedro Negri